E aí, censuradas? Eu sou a Vicky e antes de começar o vídeo eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá no Instagram, que estão aqui na tela. E também deixa logo o seu curtir, porque você sabe que vai ser bom. Porque hoje eu vou falar sobre lançamentos de filmes com lésbicas, agora em 2018, cara. Então, provavelmente vocês não assistiram ainda. Bom, o primeiro filme que eu vou indicar, ele é com a Ellen Page, se chama My Days of Mercy, e é praticamente um Romeu de Vieta Lésbico. Porque a história é a seguinte, a filha de um cara que tá no corredor da morte, vê uma menina na rua e começa a sentir muita atração por ela. Só que o problema é que essa outra menina é filha de um policial, ou seja, já tem pouquíssimas chances dessa história dar certo. Só que pra piorar, o parceiro de trabalho do pai dessa menina foi morto por um cara que estava no corredor da morte. Me pergunto como isso vai dar certo. Realmente, se esse relacionamento dá certo, gente, qualquer um dá. Mas aí, realmente, só vocês assistindo pra ver se esse negócio foi pra frente ou deu muita merda. O segundo filme se chama The Miseducation of Cameron Post. E é com aquela atriz também que, com certeza, vocês conhecem, a Chloe Grace Moretz. E ele é um pouco mais adolescente. Conta a história de uma menina que foi pro baile de formatura e acabou ficando com a rainha do baile. Só que ela tem uma tia que é super conservadora e a tia acaba flagrando elas duas, fica louco, horrorizada, e coloca a menina em um acampamento de cura gay. Só que o que as pessoas não pensam é que um acampamento de cura gay só tem o que, gente? Gay! Quer coisa melhor que isso? Bota lá no acampamento de cura gay, gente. Só vai ter gay, vai ter um monte de amigo massa. Vou adorar! E aí, chegando lá, a menina percebe isso também. E aí ela acaba, finalmente, se encontrando. Ah, esse filme é baseado em um livro de mesmo nome. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Próximo vídeo eu trago mais indicações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até depois de amanhã. E aí